A noite foi de estreia, bilheteria e com muitos convidados. Abraços, elogios, enfim, tudo acabou em flores para o diretor Jorge Tacla. Eu basicamente estou aqui muito feliz para ver a minha querida amiga Maria Gabriela brilhar mais uma vez. Eu já fiz três trabalhos com o Tacla, eu fiz em 2001 Vitor Vitória, depois eu fiz a My Fairley e depois Evita. Eu gosto muito de trabalhar com ele, ele tem um zumbiro muito grande na produção, além de ser meu amigo. E estou muito curioso para ver esse projeto do Vânia, Sônia, Marcha e Spike. Toda hora eu troco Vânia, Sônia, mas acho que vai ser muito interessante a volta de Maria Gabriela aos palcos. Tacla tem uma marca de qualidade, de refinamento, de inteligência, de sofisticação, de humor, de drama. Pérolas, rasteirinha e até óculos de sol. E no palco, hein? O figurino para compor a cidade da Pensilvânia. A peça foi sucesso garantido em 2014 na Broadway. Ganhou, inclusive, o prêmio do Lincoln Center. Aqui no Brasil, este ano, promete risada garantida do público que ficar de frente com Gabi aqui no Teatro FAAB. Eu faço uma atriz, uma atriz hollywoodiana, uma mulher de muito sucesso, que vem visitar os irmãos que ficaram na Pensilvânia, na casa que ela sustenta, que são o Vânia e a Sônia. Eu sou a Marcha. São todos nomes de personagens tchecovianos. E eu venho com um namorado que se chama Spike. Esse é uma figura bem da atualidade e americano. E eu venho cheia de novidades. Nessas novidades, muita coisa acontece. Muito drama, muita comédia, tudo misturado. É imperdível. Não vou contar mais, senão eu vou perder a graça. Venham! Que saudade! Eu tenho que ligar pra ela. Exato é inteligente, bem-humorado, muito bem executado. Eu achei que a Marília estava com um corpão. Vocês viram? Ele é seu motorista? Ele é meu amado! Mas ele tem uns 10 anos. Ah, Vânia, querido, me sugere. Ele tem 25 anos. Eu só tenho 41 ou 42 anos. Olha, eu fiquei impressionado com o espetáculo. Muito impressionado. Me comoveu muito. Chorei muito. Nem sempre eu choro em espetáculo, mas dessa vez me pegou pelo fígado. Sônia é adotada, é o personagem que eu faço. Falando de vida, de emoção, de família, de ganhos e perdas. E eu tô feliz de estar participando de um espetáculo tão lindo, dirigido pelo Jorge Tacla. Eu, pra mim, enquanto figurinista, a piada da Branca de Neve, quando ela entra vestida de Branca de Neve, e a irmã entra de Rainha Má, eu acho uma cena especial muito engraçada. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Eu sou a mais bela, se tem que essa noite seja eu. O que é que você tá imitando? Eu sou a Rainha Má da Branca de Neve, interpretada pela Maggie Smith, a caminho do Orson. E é realmente um texto muito delicado, tem tudo, tem comédia, tem uma delicadeza, uma emoção. De saco cheio! Eu queria ter ligado para o sindicato dos autores e contratado os sete anões, assim você não vai nem ter ficado em casa. Pelo meu coração, eu me apaixonei pelo texto, eu me apaixonei pelos personagens, dessa família disfuncional e adorável, esses personagens loucos. As referências a Chekhov, que é um autor russo que eu amo, que eu já montei muito. Aplausos